Fazenda linda tinha aqui do lado direito, o pessoal do seu fotógrafo. Tinha até os tanques de salmoura que botavam os escravos de couro, enquanto era muito só na sua idade. É mesmo. Tanque de salmoura. Aqui tá bonito, a sua tá bonita, né? Com base da linda. Às vezes o Balbino critica umas coisas do Balbino e ele critica a minha também. Mas eu acho que cada cultura é uma cultura. Ele tem um conhecimento enorme que eu não tenho. E às vezes eu tenho alguns conhecimentos que eu aprendi com a minha vida e ele também com a vida dele, né? Ele tem vontade de te dar uma coça. Não, eu tô falando, eu tô dividindo com você. Não, porque às vezes os conhecimentos se divergem. Eu não vou discutir com você não, você é de São Pedro. Nossa, você acabou com você, Balbino? Não, mas ele tem uma cultura que a gente não tem, entendeu? O Eduardo é um menino cultíssimo, ele sabe tudo do mundo. Mas tem que respeitar cada um. É, exatamente. Mas o seu lado da cultura é diferente do meu. A gente sempre tem a aprender, né? Com certeza, com certeza. A gente nunca sabe tudo. E tem que ter uma humildade para aprender. Se você me acompanhar, você vai nos melhores paraíso. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Você está convocado para o Rio Grande do Sul. Tem tanta coisa bonita, tanta de lugar bom. Minas eu conheço muito. Se você for em Patrimônio da Pena, você fica assim, você não quer voltar de lá. Não, nunca fui em Patrimônio da Pena. Ah, assim me falaram, eu também. Poder programar uma viagem para Patrimônio. Poder programar uma viagem para Patrimônio da Pena. Dois do Rio Preto. Não, a gente tem que ir e ficar na pousada lá. Pois é, está marcado lá. É onde que é? Pé de Cachoeiro também, não é? Divisa de Minas. Divisa de Minas. Não, não. Se eu pegar outro lado, Filosado, Guaçuí. Gente, a estrada aqui é linda, linda, Valvino. Eu também. Lindo, você vai ver o que começa a descer. Linda a estrada. Linda a estrada, não. O lindo que eu achei foi lá onde eu fui com aquela exposição de Natal, Valvino. Que tinha um hotel lá em cima do morro. Que é uma vista, vista, vista linda. Hotel Vista Linda. Sabe onde que é? Esse lugar é bonito, gente. As montanhas do Espírito Santo e do Morro. Conseguindo subir de paqueta. Aí que eu fiz essa filmagem, está ficando linda. Aqui está ficando linda. Aqui a filmagem está ficando linda. Descendo aí que é fantástico. Olha o visual. Olha o visual disso aqui. Parece que você está indo para o outro. E a luz está perfeita. Você vai ver agora. Olha isso. Caramba. Gente, vai te fraqueir. Não, vai te fraqueir. Não, vai te fraqueir. Não, está lindo, está lindo. Olha que fantástico isso aqui. Olha isso. Que lindo. Olha. Que caralho lindo. Olha. Que lindo. Que lindo, que lindo, lindo. Eu já sofri nessa serra aqui. Quando era de terra. É melhor, né? É. Tem que ver as épocas do CP, esse lado direito aqui, essas pedreiras, todas em amarelo. É a coisa maravilha. Tem P pra quebrar de pau aí. É um sonho encantado sorrir. P pra quebrar de pau. Tá vendo aí, Eduardo? É. Agira-se. Quebrar de pau. Não. Ah, quem que tentaram me roubar Mariela ali, começando a descer. Eu tinha que voltar tudo. Dava a volta no cachoeiro. Eles me esperaram até duas e meia da manhã. Os bandidos. Quatro bandidos num carro preto. Hein? Ah, mais que você viu? Eles vieram de seguindo. E eles me controlaram, eu estava vindo para uma festa na chácara, num lugar fantástico, tem alegre que faz festa. Dentro da cidade é como se tivesse na roça uma chácara. Então, eles me vigiaram lanchando lá em Guqui. Ali naquela baixada, quando começou a sair para cá da rua, eles me passaram, só que eles não queriam me passar. Eles queriam me controlar. Ali eles pararam o carro pensando que eu ia parar. Eles abaixaram o corpo do vidro assim e ficaram me olhando e eu seria parado. Quando me deu aquele aviso assim, eu disse isso daqui, eu nunca corri tanto na minha vida. E eles me esperaram, eles não me seguiram. Quando eu voltei da festa, eles estavam me esperando. Quando eu comecei aqui embaixo, eles acendiam o farol e apagava. Aí eu voltei. Mas é muito lindo mesmo aqui esse quadro, hein? Coisa linda. De lá, de naquele final lá, eu vi eles acendendo o farol. Quando eu contei, eles acendiam o farol e apagavam. Acabou, você fugiu. Você conseguiu fugir, Paulo? Hein? Você conseguiu fugir depois? Não, eu não vim. Ah, você conseguiu fugir. Aí eu voltei, eu tinha passado com quatro cavaleiros que moram aqui, nessa sua propriedade aqui. E estava na festa, era uma festa cauda. Sei. Aí eu parei eles, um cara, na mesma hora, arrampou de um revólver. É isso, Geraldo Monteiro é reto. É reto. Não é que só se o asfalto é reto, só vai dar para Geraldo Monteiro. Aí, quando eu voltei, eu tinha passado por eles, não saí, Geraldo Monteiro. Logo que eu volto, aí eu parei eles, eu abordei eles na estrada, o cara meteu a mão no revólver e me pegou na mão. Aí eu disse, não, eu não sou bandido. Só quero perguntar um negócio a vocês, que eu estou apavorado. Aí que ele ficou assim, falou assim, você passou pela gente agora, você passou por nós agora, ele está voltando. Por isso, por isso, e você não sabe não, tem um carro que ele está aqui rondando a semana inteira para roubar, está roubando aqui. É mesmo, cara. É aqui nessa região que estavam roubando? Hã? Era aqui nessa região que estavam assaltando o reto. Aí que eu contei para ele, falou assim, se você não pode, se você tem outro lugar para ficar, você volta e fica. Ou então, foi assim, eu tenho que ir embora. Então, os clientes meus vão precisar as mercadorias do dia, vende no meu antiquário, a pessoa tratou de ir lá pegar. Portanto, eu não esperei a festa até acabar. Foi me dormir um bocado, porque oito horas eles iam estar lá. Aí eu dei a volta para o chuveiro. Uma volta caramba. Eu até aí numa venda eu vim. Um vendão tem, porque aí tem uma venda enorme na frente. Aqui tem um cemitério também antiguíssimo, quer ver. Aqui ele aqui. Está vendo? É, o cemitério. É. Está vendo? É, passou já. Aí tem uma venda, você tem que ver o movimento que é essa venda. Daqui eu voltei. Tem outro lugar fantástico aí também para vir à noite. Você olha, você tem que ver os lagos que tem com os quiossos. Está vendo? Vamos passar agora ali, daqui a pouco. Toda sexta-feira eu vim para cá. Depois que eu ia atacar ali, fiquei com medo. É uma briga muito linda mesmo. Eu fiquei muito admirado nessa região. A gente não conhece, né? O engraçado, eles me controlaram lá. Eu estava lanchando lá em Murquiz. Estava lá parado. E aí, se eu puder disputar com o outro Alain, eu nem percebi. E era dez e pouco da noite. A hora que eu saí, estou aqui para cá para cá. Estrada não é boa. Estrada boa. Porque aqui não é caminho do campo. A gente estava no caminho do campo. Aqui deve ser estrada oficial, né? E aí, eu passo para o garim para você ver. Aí na frente, tem um ponte aí. Muito bom. Eu vou agora vir para cá. Aí, eu vou também andar. Não sei se é. Tem um par aí. É, tem um par lá. Vocês estão lotados, gente. Mas é muita vontade de sair de casa. Andar isso tudo vai vir no barco. Eu parava no primeiro cutiquinho. Eu parava lá no Mistrô Histórico. Era mais perto, né? É verdade. A gente está maravilhosa. Mas sabe por quê? Porque a luz está perfeita. Lá atrás, no outro lado, o azul. Entendeu? O sol. Filma o asfalto e fala com o governador, que é assim que a gente quer o asfalto. O lugar também é fantástico. A gente vai muito bonito. O Burarão. Nossa, os sítios lá são maravilhosos. Coisa de cinema. O Burarão, velho. Tem muita cachaça, se ela se eu gozar, a prateleira dele, umas três prateleiras, tudo o Burarão. Eu não gosto de ir em lugar nenhum, tem um pouco de mim no Gozarão, gente. Não gosto de meu gosto. Mas aí você surpreende o povo do Bojasuense. Então, Geronimo, o Banqueiro. Aí eu e o Erenilson paramos lá no supermercado. E quando o Erenilson comprou uns bacalhau, aí parou o carro, eu fiz. Parou o meu carro, assim, eu estou vendo lá um carro branco e moto suga, era só o que faltava. Isso é inferno, tá? Que detalhe. Foi inferno. Não sei nem que era o carro. As ponteiras aqui, hein? É, né? A gente está perto da Frata e da Freira, que está perto de Cachoeiro, né, Galvênia? Cachoeiro está no sentido para cá, do lado direito. Isso aí é um Aras, ou é uma... É uma fazenda. Fazenda. É boi, né? É boi. Nada mais fechado. Isso aí é um burral que tira leite, é pra naquelas coisas. Aí isso eu já estou entendendo, tá vendo? Aqui é um Aras e fica um burral de dois, seis quilômetros, Geronimo Monteiro. As melhores laranjas vêm de Geronimo Monteiro. Você vai ver de laranja, de sapo de aranha, aberto as fogas. É bom te comprar, né? Dos gondel. Desejo uma paixinha. A Brasília Amarela. A Brasília Amarela. E a faixa também. O trânsito está tão devagar que eu passei. E o trânsito está tão intenso que eu achei que não ia ter muito intenso. Esse asfalto foi empacado, um tempão também pra sair. Papagaio. Esse arco do Farahim. Esse arco do Farahim. Gosto intenso nesse aspecto. O Rintz que dá muita salto. Nossa, se eu for nadar o Barim, você vai ficar impressionada. Lá em Rintz, pode mandar bem. E as cachoeiras. E o Sr. Antônio Farahim, é muito bom aquele queijo, mas ele dá uma receita pra ninguém, nem se matar ele. O açúcar e os queijos bons também antigamente. Muito antigamente. Se você quer que você colhe o queijo, o Sr. Antônio Farahim, você vai ver o queijo. Aqui então, essa seria a estrada Munchi e Geronimo Piro, né? Eu quero associar a minha sede. Eu estou forte. E a senhora? E a senhora? Eu estou feliz da vida. Mudou completamente. Nem parecem aqueles São Pedrens. É, é respirar o Ares Novos. Eu acho que é uma noventadense de Chapeau de Pásco. É uma noventadense de Chapeau de Pásco. A senhora? Como é que pode mudar tudo por assim, né? Não adianta que você nasceu lá mesmo! Aí também é um ponte aqui, ó! Você fica querendo me engrandecer e me ousar, mas não adianta! Ana Regina, ninguém ama mais morar em São Pedro que eu! Será? Eu provo isso! Se eu quisesse, eu estava longe daqui, ó! Mas existe um mundo lá fora, né, Valvino? E só você tem aí, Valvino? Só que eu não vivo em São Pedro, fica certo falar isso! É por isso que eu quero dar uma coça com a Marina qualquer hora! Quando ela fala assim, é de São Pedro! Eu vou discutir com você, não! Agora você tá vindo por aí ou não se mora? Daqui, daqui! O que pode ser? Ó! Eles brinham comigo assim, mas eles viam! Não sabia? Claro! Mas eu sei qual que ela quer agora! Quer um! Não, não quer um! Não quer um, não tem! Quer um, mas toca! Não, tá bom! Não, é assim mesmo! 60 anos! Aí outra vez! 60 anos! Será que vai funcionar? Se funcionar é muito bom! A primeira coisa é uma moderna! Se funcionar é muito bom! 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 Vamos tirar! Não, fica entrando porque eu tô! As placas da Bebete! Vê o que o Leandro vai fazer! O bão-bão-bão das placas é! Vê! Vou te mostrar agora! Veja! Direita! Vamos fazer! Cuidado aí! O bão-bão das placas é ali na frente! Olha lá! Naquela casa é lá! O bão-bão das placas é proibido! Aqui que vai pra caixão! Tem umas coisas ali de madeira! Aí é! Agora você só vai de laranja! Vê! 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 As laranjas... Laranja! Jaca! Nós estamos trazendo música! Cachaça! A gente tem uma agulha de laranja! Você conhece a música? Não! Não! Atenção! Estão aliás... Será? Aquele Sacré-querro lá de Petrópolis, né? A música é falando que vai ficar! Aqui já os jogadores montaram! Você ia adorar vir num sítio que tinha aqui que fazer festa, Marinho! Tudo cestadelo! Não tem nada de novo problema! Eu trouxe o Betinho quando o Betinho tava em São Pedro e ficou encantado! Agora fecharam a Praga do Sítio! Começaram a levar muita droga pra lá, fecharam! Ai, a charretinha! É o de cana e pastel que mais tem! Mas aqui é o lugar da charrete! Gente, não é possível! Tá com problemas! É mesmo! É o de cana e pastel que eu senti! Não sei! Não sei! Está seguro de que ele possui! É, não sei! Beto Guedes, não é isso? Beto Guedes Ué, acho que o que está acontecendo é o sonho, sabia? Não lembro se ele ia ser Perfeição Prefim Não sei, né? No caminho da fronte, quando chegou aqui, começou a andar Deixa ele ver, ele vai ver Ué, se a gastou não queria novo aí Assim, agora não vai passar a cidade aqui Se você vai querer filmar pra lá Mas essa bateria eu acho que dura oito horas, seis horas, oito horas, o que eu macho. Mas realmente aqui em toda a sua cidade não vale a pena mais. Até porque eu estou atraso desse caminhão, ainda não vale a pena. Eu tenho a cidade de São Francisco, Igreja de Nunca, não. Melhor assim deixar a pessoa lá pra lá na hora de começar a entrar nesse sentido.